Olá, falar um pouco sobre o Cacaso é uma delícia, é uma glória falar do Cacaso. O Cacaso foi um cara muito importante para mim, embora o contato nosso tenha sido muito breve, foi uma pessoa de grande importância no meu caminho musical. Eu conheci o Cacaso em uma situação meio peculiar, na verdade eu conhecia a obra dele, principalmente a obra dele com o Edu Lobo, com o Francis Haim e com a Sueli Costa. Eram as coisas dele que eu mais conhecia naquele momento, naquela época. Isso aí já são os primórdios da minha história na música. E eu achava maravilhoso tudo o que ele fazia, né? Aquela... é um artífice da palavra. Ele ia costurando os sentidos, tinha aquele senso de economia. Aí de repente você via uma ideia surgindo daquelas palavras que era maravilhosa, aquilo fantástico, assim, eu sempre fui muito, muito, muito fã do Cacaso mesmo. E aí, é... Isso já tem muito tempo, eu fui participar de um festival de música em Lambari, no sul de Minas. E para mim já era o máximo participar desse festival, né? Assim, festival que tinha muita gente participando, que já estava no primeiro escalão da música, né? Elza Soares, Martim da Vila, Sebastião Tapajós, Billy Blanco. Então, para mim, só de estar ali participando já era uma maravilha. Aí cheguei lá, me dei conta de que o Cacaso e o Cláudio Nutt também tinham uma música no festival. E aí, isso eu fiquei muito feliz, porque foi aí que eu conheci de fato o Cacaso. Aí conhecer o Cacaso vai vários passos além de conhecer a obra do Cacaso, né? Porque aí a gente entende por que é que ele escreve daquele jeito. É uma junção muito clara entre o personagem, o autor e a obra, né? O Cacaso se parecia muito com o que ele escrevia, né? E aí a gente fez uma amizade, assim, instantânea, fulminante, assim. Foi tão bonito o encontro, sabe? E também com o Claudinho, né? Com o Cláudio Nutt, que era o parceiro dele na música que concorria no festival. Então, se criou um negócio muito engraçado, porque eu ficava torcendo para a música dele ganhar e ele torcendo para a minha música ganhar. E eu acho que a torcida que deu mais certo foi a torcida dele, porque eu acabei ganhando o festival. Mas não deu tão certo assim porque eu não levei o prêmio. Porque ninguém levou o prêmio. O Cacaso ficou assim, eu fiquei em primeiro lugar, alguém ficou em segundo, que eu não me lembro quem. E aí eu fui desclassificado. Era uma jogada lá do regulamento, uma confusão. Aí eu fui desclassificado. Aí o segundo passou a ser primeiro, também foi desclassificado. Aí o Cacaso passou a ser um vencedor. Só que ele também foi desclassificado e ninguém recebeu. Então, foi um cano absoluto, total. Mas isso acabou juntando muita gente. E a gente, assim, era um certo encantamento duplo com a amizade. E aí a gente combinou da próxima vez que eu fosse ao Rio, que eu fosse visitá-lo e tal. Isso aconteceu. E eu me lembro que o Cacaso morava com a Rosa. Foi até legal porque quando eu bati na porta da casa dele, quem abriu a porta foi a Rosa. E aí pronto. Aí foi outra amizade instantânea, que permanece até hoje. Muito, muito linda e muito forte. Amigo é tudo. E aí eu me lembro que ele estava sentado, assim, num lugar, de frente para o mar, na visita atlântica, no Rio. E era como se ele estivesse ali só contemplando. Mas ele, ó, eu estou trabalhando. Então, assim, era o Cacaso. E a gente bateu muito papo, conversamos muito. Foi, assim, depois de Lambari, se eu não me engano, foi a única vez que a gente se encontrou depois, né? E a gente combinou de fazer uma parceria. Eu mandei para ele uma melodia e ele me mandou uma letra que eu musiquei, que é a nossa única parceria. É uma música que se chama Mar de Mineiro. É um poema grande. Eu tive que escolher um trecho dele para musicar. E a música minha, para ele colocar a letra, não deu tempo. E aí foi muito duro, assim, quando eu soube que ele tinha partido. Eu me lembro exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo. E foi um sentimento de perda muito grande, assim, de perder um amigo tão recente, né? Assim, com tanta coisa, com tanta... Amigo, realmente é tudo na vida mesmo. E, de repente, ver que essa possibilidade, né? Todas essas possibilidades de proximidade, de troca e tal, elas foram levadas, né? Pela partida do Cacaso. Mas, de qualquer forma, é um cara que deixou um legado monstro, um legado gigante para a música brasileira, assim. As parcerias todas dele. São coisas espetaculares, coisas lindas. E foi um cara que teve a digital dele, né? Muito bem definida. Aquela coisa que a gente bate o olho na letra, assim, a gente já identifica como dele, né? Aquele sarcasmo, às vezes, que ele colocava nas letras. O humor que ele colocava nas letras. O brasileiro de estatura mediana. Cacaso foi um grande cara. E eu pude, depois, também, fazer uma coisa muito legal, que foi a direção de um espetáculo só com a obra dele, com um monte de parceiros, né? Que a gente fez em Brasília, no Rio, em São Paulo. E eu tive a oportunidade de dirigir isso com a Rosa participando, com um monte de gente participando, né? E, depois, também, eu fui vendo, assim, a amplitude, né? A amplidão das parcerias do Cacaso. Com a quantidade de gente que ele fazia música e fazia de uma forma tão linda, tão precisa, tão preciosa, né? Então, é isso. Eu deixo aqui o meu beijaço para a minha querida amiga Rosa Emília. E a minha eterna gratidão e a minha eterna amizade para esse querido amigão de sempre, nosso querido Cacaso. Beijo para vocês.